A Samsung, em parceria com o Banco Itaú e a bandeira Visa, lançaram o cartão de crédito Samsung Itaucard Platinum Visa. Saiba quais são as características e as vantagens desse cartão e veja se ele é ideal para você. Com esse cartão, você fica livre da taxa de anuidade para sempre, sem ter que gastar um valor mensal para isso. Se você deseja solicitar o cartão, saiba que você vai ter uma experiência digital completa fazendo a solicitação direta pelo aplicativo. Ah, se você tiver o cartão aprovado, vai poder utilizar o cartão virtual por meio do Samsung Pay e fazer pagamentos por aproximação. Além dos benefícios que eu já citei anteriormente, esse cartão vai te possibilitar parcelamentos exclusivos de até 21 vezes sem juros em compras no site oficial da Samsung. Fora descontos exclusivos em smartphone e outros produtos da marca. Sobre tarifas, eu já contei que esse cartão não tem taxa de anuidade, mas é bom ficar de olho no vencimento da fatura. Porque o atraso do pagamento dela ou a falta de pagamento acarreta sim multas e juros e pode não ser bom para o seu bolso. O banco responsável pelo cartão, que é o Itaú, faz uma exigência, o valor de uma renda mínima. Se você estiver dentro desse perfil e fizer a solicitação, é só aguardar alguns dias se você vai receber a resposta se foi aprovado ou não. Ah, ele vai te oferecer também 100% de bônus no programa Samsung Rewards, que é um programa de recompensa para você resgatar os seus pontos e transformá-los em produtos ou descontos pagando pelo Samsung Pay. Para saber mais detalhes sobre esse e outros produtos financeiros, é só acessar o site da Foregon, www.foregon.com. Nós descomplicamos os bancos! Legenda Adriana Zanotto